A grana que entrou na sua conta é do Queiroz Ei capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus 01 é Willy Wonka, 02 é Bananinha, 03 tem um da lua que comanda a turinha Passa o dia conspirando, arrumando confusão Mas é tudo gente boa, gente de meu coração, então Ei chora, conta aqui pra nós, a grana que entrou na sua conta é do Queiroz Ei capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus Queria agradecer a voz com você, entendeu? Pessoal, nem mesmo que vem comigo, você é inscritido, tudo que me está comendo E que eu amo, não quero, entendeu? E eu muito obrigado nisso aí, ok? Porque a cada besteira que eu faço aqui com o próximo, você fica lhe falando de mim Se esquece, o que realmente importa Vira a barra quem tu tá pensando que enganou Agora vem cá e mostra tudo o que você pegou Porque eu sei lá, quando a gente passa alguém pra trás Fica impunemente, sempre se arriscando mais Hoje não é a hora, a grana cê toma tudo então E com paz nem mais se sente o dono na situação Só que comigo não, eu nunca me enganou Então responde logo como essa grana aí entrou Fica impunemente, sempre se arriscando mais Ei, Michele, conta aqui pra nós A grana que entrou na sua conta é do piroz Ei, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus Ei, Michele, conta aqui pra nós A grana que entrou na sua conta é do piroz Ei, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus Vai que amor, porra!